Quem prefere romance, levanta a mão. Quem prefere putaria, levanta a mão. É o povo, vamos se aquietar, vamos se aquietar. Vamos se aquietar, a certeza que é pra sempre esse negócio. Você não quer um relacionamento sério, não? Um amor de verdade, uma pessoa pra ter um compromisso sério, ter que dar um boa noite, toda noite, acordei, tô indo jantar, tô indo jogar bola. Tô indo fazer as unhas, os cabelos, vocês não querem isso aí, não? Agora bagaceira todo mundo quer, né? Bebê até amanhecer o dia, todo mundo gosta. Então você está no lugar certo, na hora exata. Porque a partir de agora, vai começar a puta rir. É a noite e eu sumi, o couro tá com medo. É a noite e eu sumi, o couro tá com medo. É a noite e eu sumi, o couro tá com medo. É a noite e eu sumi, o couro tá com medo. É a noite e eu sumi, o couro tá com medo. É a noite e eu sumi, o couro tá com medo. É a noite e eu sumi, o couro tá com medo. É a noite e eu sumi, o couro tá com medo. É a noite e eu sumi, o couro tá com medo. É a noite e eu sumi, o couro tá com medo. É a noite e eu sumi, o couro tá com medo. É a noite e eu sumi, o couro tá com medo. Só me envelheço, só me envelheço, só me envelheço Eu quero a mão em cima da luz e escondei a noite eu sumi Meu pai tá com medo, tá com medo Já sopando fogo já fudeu 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 Eu quero a mão em cima da luz e escondei a noite eu sumi Já sopando fogo já fudeu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL